Música Toma, 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 toma Gatinha, prepara Essa eu fiz pra tu dançar Empino a rágua porque o show vai começar Cai com o bumbum na frente do paredão Cai, cai com o bumbum na frente do paredão Eu jogo o bumbum na frente do paredão Jogo o bumbum na frente do paredão Ica, dica, compressão, xica, dica, compressão Ica, dica, compressão, com o bumbum na frente do paredão Eu não tô acreditando que eu faço um monte de� Eu tô mentindo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo, peraí que eu vou mandar ela Senta agora, senta agora, senta agora Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento é fechinho Eu tenho que aproximar pra baixo, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Pra você que gosta desse movimento, pra você que aproveita esse momento Quero ver, você ficar subida e ser, vou te envolver, pra nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade, fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Mostra que essa bunda vai bagunçar de verdade Eu vou te viciar e se sorrir, vou sentar pra sentar devagar Tá doida, tá doida, tá doida, tá louca Tá doida, tá doida, tá doida, tá louca Cabe se orar e senta com vontade Toma, te toma, te toma Bго e USOT Cabe se orar e senta com vontade Toma, te toma, te toma Bicho e USOT A direção! No chão! No chão! E, droga, samba, rio